Fala pessoal, beleza? A gente está entrando mais uma vez Faz tempo que eu não gravo vídeo Sem tempo E sem vontade também de gravar nessa plataforma Aqui, porque Infelizmente, eu não acredito que esse canal vai ser monetizado Eu já bati a meta Eu acredito que eu já bati a meta Apesar de quando eu olho no aplicativo lá no Disque não, mas Tem vídeo meu que já bateu quase 100 mil Visualizações, mas eu acredito que esse canal Vai ser monetizado Porém, vou continuar gravando alguns vídeos aqui Não constantemente Mas vou gravar, deixar minha opinião Relacionados a algum assunto Recentemente, estava passando O caso da Cracolândia Eu não queria falar muito desses assuntos Mas como tem a ver com tecnologia Isso e aquilo, resolvi falar O que tem a ver com tecnologia? No centro de São Paulo, você tem a Santa Efigênia Que é o lugar onde você compra Dispositivos mais em conta Luminária Câmera Smartphone Capinha de celular Tudo você compra Com preço em conta Por mais que você pegue carro Paga o estacionamento Vá de ônibus No final, se você comprar em grande quantidade Vale a pena Financeiramente, vale a pena Só que o centro de São Paulo está muito perigoso Não igual Mostra na mídia ali, né? Mas está perigoso Você não consegue andar com tranquilidade Porque está cheio de Não só usuários de crack Mais oportunistas As pessoas que se infiltram ali no meio Para cometer furtos Assaltos Então o centro de São Paulo está abandonado O problema disso é É a gestão A mais antiga gestão Do que do atual Entendeu? O atual entrou agora Então não tem como cobrar muito Mas anteriores não fizeram nada Aí vai me falar Ah, mas é uma pergunta de saúde pública Nem sempre, tá? Vou dizer uma coisa pra você Já trabalhei de camelô Quando eu trabalho de camelô Se você montasse uma barraca ali O rapa vinha e pegava Ou era a guarda Ou era a polícia Ou era o fiscal Com os caras do rapa Levar a sua barraca E tirar você dali Se você insistisse em ficar ali Ele levava você pra delegacia E você ficava na delegacia lá Não aconteceu comigo Aconteceu com o colega meu, né? Então você não podia trabalhar no centro Você não podia montar uma barraca Você não podia fazer nada Que os caras tiravam você dali Os caras tiravam mesmo Eles fizeram isso no bairro Eu já trabalhei em Pinheiros Eu trabalhei no centro Em Pinheiros eles 70% dos camelô Eles conseguiram tirar Ficou alguns legalizados Até hoje Mas 70% saiu fora E no centro de São Paulo 90% dos camelô Os caras conseguiram tirar Tiraram os camelô Mas não tiraram os viciados Tem A polícia não Não tem muito o que fazer Porque depende da ordem de cima, né? Fico ali só monitorando Porque Você vê ali A cracolândia tá ali E a viatura da polícia ali Tem um cara usando droga Usando o crack Perto da polícia Perto da guarda A guarda Pelo menos não pode fazer nada, né? Porque espera a ordem de cima Não tem um juiz Que assina a caneta E fala Olha, você tem que sair dali Então o problema da cracolândia É o problema que ninguém Quer resolver o problema Essa é a realidade, né? Porque acontece Eu já vi Reintegração de posse Já viu pessoalmente Reintegração de posse? Aquelas famílias Um monte de gente Um monte de barraco Vem a guarda Vem a polícia Oficial de justiça Com caminhão Trator Tira todo mundo dali Não fica ninguém ali Se você ficar Se desmanchar seu barraco E você continuar por ali Eles levam você pra delegacia Você tá cumprindo a medida judicial Você tá infringindo a lei E aí você é preso Né? Manifestação é a mesma coisa Vem um choque A guarda A polícia militar Tudo Tira você do local Tira você Se você ficar por ali Leva você pra delegacia Ser autuado E é isso Você voltar pra lá Vai pra delegacia de novo Agora o usuário de crack Não o usuário de crack Ele vai pra delegacia Caso ele tenha Fez alguma coisa de errado Só que ele volta No mesmo lugar de novo E ele vai levar de volta Pra delegacia Ele fica por ali Não tá nem aí E dorme na rua Fica usando droga Na rua o dia inteiro Vendendo droga Ninguém Toma nenhuma providência E os centros São Paulo Tá ficando deteriorado Então o centro ali Da tecnologia Que é o centro Né? A Santa Efigênia Onde vende bastante coisa Pra quem quer produzir conteúdo Eu acredito que daqui a dois anos Estamos em 2023 Eu acredito que até 2025 A Santa Efigênia já era Essa é a realidade Eu fui lá recentemente 50% das lojas fechadas 50% das lojas fechadas Cara Eu me assustei Tinha uma loja de uma moça Que eu comprei uma Powerbank Há um ano e meio atrás Eu fui lá de novo A loja estava fechada O quiosque dela Fechado Infelizmente, cara É desemprego, gente Desempregada Arrecadação de imposto Vai diminuir Ali no centro Aí o que vai acontecer Grandes corporações Que tem Grana Vão destruir aqueles prédios Antigos Vão fazer prédio novo Pra Playboy morar O centro de São Paulo Vai ficar com outra cara Aquela cara mais rústica Que tinha Aquela cara clássica Vai ficar uma cara Mordenizada Porém de pedra Sem vista, né? Aqueles prédios grandes Igual o que está acontecendo Em Pinheiros Na Rebouços A Rebouços ali Parecia a Beverly Hills Você passava aquelas Aquelas lojas Grandonas assim De noivas Parecia que você estava Bebely Hills Agora não Agora é um monte de prédio Comercial Meio que perdeu a identidade Perdeu a vista, né? Isso vai acontecendo No centro de São Paulo Vai melhorar a segurança? Só acredito que não Né? Muitos anos Da mesma parte do político Muitos anos, gente Isso é ruim Isso é prejudicial Pra qualquer lugar E Infelizmente O aquel que o centro de São Paulo Vai ficar deteriorado Até uma grande empresa Vim e fazer isso que eu estou falando Construir prédios Encarecer o lugar E é isso Se gostaram do vídeo Deixa um like Se não gostaram Não posso fazer nada Até a próxima E é isso